No vídeo de hoje eu mostro pra vocês o Rock Gil Brautá. O Rock é um personagem de canto, no entanto ele aparece logo no início da primeira cena de Toy Story, onde Andy tá brincando lá com os brinquedos. Outra cena que eu lembro bastante do Rock é ele segurando a porta lá pro... evitando que o Buster entre, segurando lá com os soldados. E a outra cena seria ele com os outros personagens lá malhando, levantando peso. O Rock no filme ele não tem nenhuma fala, e se eu não me engano acho que ninguém se refere a ele assim pelo nome. Eu acredito que a gente só sabe que o nome de Rock é Rock pelo cinturão dele mesmo. Essa edição eu comprei nesse ano, em 2020, eu comprei com uma colecionadora que tava se desfazendo da coleção de Toy Story. Eu paguei aproximadamente 200 reais nele. O nome dessa edição é Lift Action, que seria levantando peso. Bom, eu não sei que ano saiu essa edição, mas eu acredito que saiu antes do Toy Story 3, eu acredito que saiu antes de 2010. Eu sei que a Mattel também lançou uma outra versão, exclusiva da Toys R Us, que ele não tinha esse peso. Era só o Rock, a mão era um pouco diferente, porque não tinha esses... Não era curvado assim, pra segurar esse peso. Mas eu acredito que o tamanho era igual a esse aqui. O tamanho dessa versão, ele tem aproximadamente 12 centímetros. Não é compatível ao filme. Eu acredito que o Rock varia entre 25 a 30 centímetros, baseados pelos outros personagens que estão do lado dele. A Mattel também lançou muitas versões menores dele, minis bem pequenininhos mesmo, que tem uma versão que vem com o Lenny junto, chama Burry Pack. E também acho que hoje, nesses saquinhos que vêm de minis, daquele mini surpresa, tem o Rock dentro, sim. Eu acredito que essas versões do Minis devem ter mais ou menos 3 a 4 centímetros de altura, mas eu não tenho certeza. Uma versão bastante conhecida também do Rock, que era muito ameijada pelos fãs de Toy Story, era da Madcon. Ele tem aproximadamente 15 a 16 centímetros de altura, mas eu acredito que hoje em dia as pessoas não estão ligando muito pra ele, porque o 3D tá muito em alta e as pessoas estão customizando da versão próxima ao filme, né, no tamanho da escala mais correta. Ah, lembrei também que existe uma versão do Rock que vinham dois aliens pequenininhos, mas eu acredito que o tamanho também não era muito grande, que era da Hasbro. É o Rock um pouco mais de perto. Esse cinturão eu acho muito legal, porque tem essa própria rocha aqui no mar, né, que lembra muito a que ele tem na cabeça. Ele não tem articulação na perna, eu consigo dobrar os braços aqui, mas aqui eu não consigo deixar ele pra cima, porque o movimento dele vai diretamente pra baixo. Aqui atrás dele, ele tem essa alavanca, justamente pra eu usar aqui pra ele levantar o peso. Mas eu acho ele muito bem pintado, bem detalhado, os dentes, os olhos. A cena que o Rock tá levantando os pesos lá com os outros personagens, eles estão suspendendo com o próprio Tinker Toy do Andy, né, sendo que a Tinker Toy é da Hasbro, aí seria a outra empresa. Então, como é da Mattel, a Mattel adaptou, que eu achei que ficou muito bem, muito parecido até, assim, achei bem criativo. Aparentemente isso daqui parece um lápis. E dois pneus aqui, como se fosse de algum carro do Andy, alguma coisa assim, mas achei que ficou muito legal. E vou aqui apertar o dispositivo da alavanca, soltou. Bom, esse Rock é muito parecido com o filme. Eu realmente não tenho nem o que colocar defeito nele, eu acho essa edição muito boa. Eu só acho ruim, pelo menos pra mim, porque eu coleciono os brinquedos na coleção na escala mais próxima do Andy. É o tamanho, mas fora isso, ele realmente é muito, muito parecido com o do filme. É uma pena que hoje em dia ele esteja muito raro. No ebay, os preços dele, assim, na caixa, lacrado, é extremamente caro. Eu espero que a Mattel relance com algum pack, com algum outro personagem, especialmente agora que a história tá fazendo 25 anos. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto